A salva. Esse é um posto aqui, o posto Avenida, na Getúlio Vargas, lá está formada uma fila dupla, aqui na Thais, vai pela Rio de Janeiro, vamos caminhando aqui, a fila é dupla. Chegou combustível ainda não, gente, mas a confusão já está estabelecida. Desce aqui na Rio de Janeiro e vai pela rua Oeste de Minas. Lembrando que o combustível ainda não chegou. A mesma informação teve lá no posto da Venká da 7 de setembro. Aqui, dobra Oeste de Minas e segue. O Malagro nem sei onde está o final dessa coisa. Estou tentando ver, mas não tem que pegar. Não, mas eu não tenho medo não. Eu não sei, eu não partiu. Está aí. E aí Tchau, tchau.